Meu nome é Marcones, trabalho na AES Eletropólo, na base Cajati. Meu nome é Dirley, sou eletricista aqui da base Cajati. Meu nome é Caio, sou eletricista da Cajati. Declarar a todos que eu sou contra a terceirização e todas as reformas trabalhistas que o governo tem aprovado. Sou totalmente contra essa reforma da Previdência aí que visa lesar os trabalhadores da classe eletricitária e os demais aí do nosso país. Sou totalmente contra a reforma da Previdência que não visa a ganhagem dos nossos povos. Estão tomando o direito dos nossos iguais. E se você é contra, meu amigo, venha com a gente participar nessa luta aí.